Jove volta para o Pantanal. Estou com uma sardade de cacique com você. Também, também estou. Mas os planos que ele tem... O pai está ficando velho. Daqui a pouco alguém tem que ocupar o lugar dele. Vão ameaçar esse amor mais do que nunca. Vem, Juma! Vamos para casa. Eu não vou para lugar nenhum. Pantanal. Juma sente que Jove voltou diferente da viagem que fez com o pai. Juma avisa a Jove que não vai mais se casar com ele. Tenório avisa a Guta que se José Leôncio não pedir a mão da filha em nome de Tadeu, não haverá casamento. Maria Bruaca pede para Alcides esquecê-la e o peão ameaça contar tudo para Tenório. Tentão. 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 Até a próxima. Tentão.